Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Educação. O ministro Renato Janine Ribeiro divulga informações sobre o Enem 2015. Vamos acompanhar. Esse exame, embora muitos dados, todos os dados sejam públicos, esses dados que estamos divulgando agora, é importante refrescar a mente para vocês verem a expansão do Enem. De 200 mil pessoas em 1998, um salto grande em 2001 para 1 milhão e 600 mil, um soluço em 2004, em que esse aumento constante cai, mas desse 1 milhão e 600 mil de 2004, ele salta para 3 milhões e vai, desde então, subindo constantemente, tendo na última edição tido 8 milhões e 700 mil inscritos. Então, este ano, passaremos de 9 milhões, o que tudo indica, então, é um grande exame, um dos maiores exames do mundo, e o segundo maior do mundo, depois somente da China, se vocês levarem em conta que a China tem seis ou sete vezes a população do Brasil, então, dá para ter noção do tamanho dele. Quer dizer, há vários países mais populosos que o Brasil e que não têm um evento desta envergadura, o que implica também responsabilidades muito grandes para o INEP, diretamente, e para o MEC em geral. Podemos continuar, Paulo? Bom, lembrar também que o Enem é um caminho de oportunidades. O Enem serve de critério para o SISU, que é a atribuição de vagas nas universidades federais e algumas outras públicas, vagas, portanto, constitucionalmente gratuitas. Este ano, nós tivemos 205 mil e 500 vagas em instituições públicas, atribuídas em função, basicamente, do Enem, e no segundo semestre teremos mais 55 mil, é isso? Um pouquinho mais, talvez. Um pouquinho mais de 55 mil. Então, nós estamos colocando aqui os dados só do primeiro semestre, mas, no segundo semestre, reabrimos. Temos o ProUni, que deu, este primeiro semestre, 213 mil bolsas de estudo em instituições privadas. E a terceira etapa foi o FIES, que deu 252 mil novos financiamentos. Vocês veem que é uma sequência, tanto que, na próxima edição, nós vamos fazer um único acesso sequenciado. A pessoa ingressa no SISU, se ela não conseguir êxito no SISU, ela pode, com a mesma inscrição, com alguns comandos básicos, passar a oferta ProUni e, depois, a oferta FIES, sendo que ainda não temos garantia se vamos abrir ou não o FIES no segundo semestre e não vamos fazer nenhuma falsa promessa sobre esse assunto, ou sobre outros também. Então, nós temos aí 671 mil vagas já atribuídas em função do Enem, este ano, e que serão ainda maiores quando tivermos dados do segundo semestre. Isso para lembrar sempre que o Enem não é apenas uma forma de aferir a boa conclusão do ensino médio, mas é também um meio de a pessoa continuar uma vida, voltar se educando, conhecendo melhor e conseguindo melhorar sua vida pessoal e profissional. Continuando, os dados agora. O edital do Enem vai ser publicado na segunda-feira, dia 18. O período de inscrição vai ser das 10 horas, do dia 25, uma semana depois da publicação, até logo antes da meia-noite, enfim, melhor dizer o que está, 23 horas e 59 do dia 5 de junho. Quando a gente fala meia-noite, nunca sabe se é do dia que está acabando ou do dia que está começando, então é melhor não fazer confusão. E tudo pelo site do Enem. A taxa de inscrição nós estamos aumentando. Ela passa para R$ 63,00, representando a correção depois de vários anos represada. E essa taxa ainda é uma taxa barata e ainda há um grande conjunto de isenções. Muito importante é lembrar, mas isso nós lembraremos no momento oportuno dos inscritos, que eles têm que pagar a taxa de inscrição até o dia 10 de junho, mas aí não é 23 horas e 59, é 21 horas e 59, que é o horário bancário de limite. Isso será bastante informado na divulgação do Enem. Para vocês, estou dando as regras deste ano. Continuando, as provas. O primeiro dia vai ser 24 de outubro de 2015, um sábado, e serão a ciência humana e ciência da natureza. No segundo dia, dia seguinte, domingo, 25, as linguagens, código de suas tecnologias, redação e matemática. Os horários, eu chamo a atenção para a novidade, que é que haverá um espaço de tempo entre o fechamento dos portões e o início das provas. Até agora, o fechamento dos portões era simultâneo com o início das provas. Isso gera sempre alguma confusão. Alguma pessoa que chega no último instante, no último minuto, e, então, eu fico com uma certa correria, essa pessoa tem que passar por qualquer controle que tenha lá, tem que chegar à sua sala e o exame já está sendo distribuído, já está sendo iniciado. Há uma confusão que nós quisermos evitar, antes de mais nada. Os horários são os de Brasília. Como a ressalva, é bom lembrar a questão dos sabatistas, ou seja, daquelas pessoas que, por questão religiosa, guardam o sábado, não podendo realizar, por exemplo, uma prova no sábado. O caso deles, é bom lembrar, eles têm que entrar no mesmo horário. Eles têm que... O portão está aberto ao meio-dia, fechará para eles a uma da tarde, como para todas as outras pessoas. Mas eles somente começarão as provas no horário em que já é lícito para eles, segundo sua fé religiosa, fazer o exame, ou seja, depois de escurecer, vocês vejam que o horário é 19 horas de Brasília, mas nos fusos do oeste brasileiro, será 19 horas horário local, devido a questões de luz, etc., uma vez que não adiantaria começar num Estado quando ainda está claro, dado que a religião deles proíbe isso. E esse é um exemplo que talvez pouca gente conheça, mas é significativo da preocupação do Inep com as diferentes convicções, posições, religiões, valores, etc. Continuando, Paula, por favor. Aí nós passamos a um dado importante. Nós não vamos... Bom, vejam o primeiro dado. O que é muito inquietante no Enem é o alto volume de ausências. Pessoas que se inscrevem não comparecem. Muitas vezes, pessoas que tiveram a isenção da taxa, dado que o volume de isenções é muito alto, porque a lei prevê várias razões para isenção. Então, vocês olhem, em 2010, 1 milhão e 300 mil não compareceram, sobre um total de 4 milhões e 620 mil. Ou seja, 28,8% faltaram. Em 2011, 1 milhão e 420 mil faltaram, representando 26,4%. E nenhum ano foi menos do que um quarto. Nenhum ano chegou a um quarto apenas. Sempre foi acima de um quarto dos inscritos. De cada quatro inscritos, sempre pelo menos um faltou. O que é um ato de... A razão de desperdício de recursos públicos, porque as provas são impressas e distribuídas para um número maior. São impressas para 5 milhões, por exemplo, no ano passado, para 8,721 mil e mais uma faixa de segurança. E 2 milhões, quase 2,5 milhões faltaram. É um desperdício muito grande de recursos públicos. Vocês olhem, então, só mencionei três dos cinco, mas, vocês veem, foi 28,8% de falta em 2010, caiu um pouco para 26,4% em 2011, voltou a subir para 27,9%, chegou a um topo porcentual de 29,7% em 2013, ou seja, 30%, praticamente, três em cada dez inscritos. E, no ano passado, diminuiu proporcionalmente um pouco, pouca coisa, 1%, caiu para 28,6%, mas subiu, em termos numéricos, para quase 2,5 milhões. Por isso mesmo nós estamos mexendo no direito à isenção para aqueles que faltarem, sem motivo justificado. Se nem uma portaria, determinando que... Bom, primeiro de tudo, o direito à isenção continua como está em lei. Quer dizer, quem conclui o ensino médio neste ano, está matriculado em escola pública, tem por lei o direito à isenção e terá essa isenção. O participante que declarar carência, nos termos do edital, tem a isenção. Mas, o participante que for isento da taxa e não comparecer e não justificar, ele não será isento na próxima edição. Ou seja, se alguém, em 2015, se beneficia da intenção e não faz bom uso dela, essa pessoa, no ano que vem, não terá direito à isenção. Essa medida visa duas finalidades que eu quero insistir. Uma é o bom gasto dos recursos públicos. Nós não podemos jogar fora 2,5 milhões de provas, como aconteceu no ano passado. Não podemos. É muito papel, é muita tinta, é desgaste ambiental e, sobretudo, é dinheiro público que poderia e deveria estar sendo usado melhor. Então, estamos até adotando uma medida muito leve, apenas um ano. Se o assunto está sendo discutido há vários anos, houve a ideia de cancelar a isenção em definitivo, ou por mais do que um ano, optamos pela medida mais leve, porque, além da questão que eu coloquei como primeira, de bom uso dos recursos públicos, há uma segunda, há uma questão ética. Uma pessoa não pode ter isenção, graças a recursos que a sociedade paga, que está pagando, que está vindo do contribuinte, está vindo de pessoas mais necessitadas, e jogar isso fora. Há uma responsabilidade moral que é preciso assumir. E, em um exame de escopo educacional, a educação ética é fundamental. Nós não podemos ter educação pensando que educação é só instrução, só transmissão de conhecimentos, só capacitação. Educação é também ter responsabilidade com os próprios atos e ter responsabilidade com o setor público, com o que é de todos, com a República. Bom, só acrescento, não está no slide, mas, no caso dele se justificar, isso será regulamentado, o que será necessário para a justificação, ele poderá ter isenção no ano que vem. Mas, em princípio, com falta ou sem justificação adequada, não tem isenção no ano que vem. Lembrando sempre, este ano, do mesmo jeito. Pode seguir? Medidas de inclusão. Já no ano passado, foi autorizado o uso do nome social, especialmente para travestis e transexuais, que, enfim, na carteira de identidade tem um nome, mas vivem, por escolha, por orientação própria, pelo que seja, vivem com outro nome que escolheram e que não é o do sexo que consta no seu documento oficial. Então, deixamos claro que isso é uma escolha da pessoa, nós não temos que interferir e não podemos, de forma alguma, submeter às situações vexatórias com as pessoas que, no uso de sua liberdade, decidiram e decidem ser felizes do seu modo. Então, no ano passado, isso apareceu nas instruções, este ano, desde o edital, garantiremos o uso do nome social. Aí vocês têm a tramitação, como vai ser feita, vai ser anexado pela internet, a peça justificativa, a foto recente, de modo que a gente saiba que a pessoa tem um nome da identidade e tem outro nome na vida cotidiana dela. Isso significa especificamente, pelo menos, duas coisas. Pessoas nessas condições não poderão ser chamadas pelo nome do documento civil. Terão que ser chamadas pelos monitores, por todos encarregados, pelo nome de sua escolha. Será considerado errado a qualquer monitor, qualquer pessoa participando do processo do Enem, chamar as pessoas pelo nome que está no documento, mas que ela não quer. Segundo ponto, elas terão o direito a utilizar o banheiro do seu nome social. São dois pontos básicos para garantir a dignidade dessas pessoas. Segundo outros pontos também que têm a ver com a inclusão, dizem respeito à inclusão do atendimento para a visão monocular. Ou seja, atualmente, a opção que a pessoa tem é ser cega ou ter vista dos dois olhos. Então, isso leva muitas pessoas que são cegas ou têm a visão seriamente diminuída num olho, mas têm o outro olho bem, leva muitas dessas pessoas a optarem por se declararem cegas e receber a prova em braile. Elas vão ter a opção de receber a prova ampliada, ou seja, em formato grande, de modo que, se elas conseguem ler sem precisar do braile, elas poderão ter a prova ampliada. É uma medida que mostra a minúcia com que o Inep procura atender às situações de pessoas que, por alguma razão, se sentem em desvantagem social. Então, quer dizer, não queremos que ninguém deixe de prestar o exame ou tenha alguma dificuldade porque a pessoa enxerga menos ou enxerga de outro modo. Ledor e transcritor, eu vou pedir para o Chico Soares, o presidente do Inep, explicar o leedor e transcritor e a descalculia. Você pode explicar, por favor? A descalculia, atualmente, com laudos que diz que a pessoa tem dificuldade de fazer cálculos. Então, essa pessoa vai ter que apresentar um laudo e, tendo esse laudo, ela vai ter dois recursos à disposição. Que a pessoa, no processo de inscrição, ela vai optar por eles, que é o ledor, que é a pessoa que lê a prova, e o transcritor, que é a pessoa que transcreve as respostas. Então, aqui, novamente, dentro dessa ideia de inclusão, o Inep está, cada dia, conhecendo melhor as necessidades das pessoas, as deficiências, e tratando de criar um ambiente durante a prova que seja favorável a elas. Basicamente, então, é ajuda para essas pessoas produzirem respostas que retratem de forma muito precisa os seus conhecimentos. Pode continuar, então, por favor. Bom, exigências de segurança adicionais. Vai ser preciso informar um número de celular ou telefone fixo válidos. A pessoa vai ser convidada a criar pergunta e resposta de segurança, o que é praxe em inúmeros sites em que você cria uma senha. No caso de você esquecer a senha, perguntam, geralmente, qual o nome de solteira da sua mãe, seu primeiro animal de estimação, alguma coisa dessas que se supõe que somente a pessoa saiba. Mas, de qualquer forma, isso reforça a segurança. E, talvez, dessas, a informação mais importante é que o e-mail cadastrado não poderá ser usado por mais do que um participante. Pode parecer quase óbvio, mas não é. Em muitos casos, um e-mail dá escola para todos os alunos dela que se inscrevem. Ora, isso até é simpático, uma vez que nós temos pessoas que talvez tenham mais dificuldade na internet, mas, por outro lado, não garante com certeza que a pessoa recebeu os e-mails de confirmação, tudo que seja enviado a elas pelo INEP em função do Enem. Então, cria um problema de segurança e um problema de certeza de que a pessoa recebeu. Então, se nós tivermos e-mails cadastrados, cada um para cada candidato, nós teremos condições de ter certeza de que todos foram informados, de que todos receberam, de que ninguém está fora do sistema por um defeito de informação. Na segurança, você quer acrescentar? Eu queria só acrescentar que, nesse ano, o cartão de confirmação será enviado para o aluno via esse e-mail. Ele vai baixar da internet o seu cartão. Ele não será enviado pelos correios. Por isso, a importância para nós, fundamental, de ter um e-mail único, um e-mail oficial de comunicação com os alunos. O cartão não tem o endereço da prova. Isso. Agora, ele recebe esse cartão. Na realidade, tudo isso são aprendizados que tivemos com todas as edições recentes do Enem. O número de pessoas que baixavam o cartão já era um número muito alto. Quer dizer, a gente não está mudando muito a rotina. Mas, percebam que, também, isso é uma mudança que, como o ministro disse, se nós vamos insistir nesse período. Mas, pelo ano passado, era pelo correio? Pelo correio. Também. Não, não, não. A gente mandava pelo correio e deixava no site. E, frequentemente, as pessoas utilizavam os dois. Esperava chegar em casa e baixava da... É o cartão que ele usa na entrada. É, exatamente. É um cartão importantíssimo. Vocês vejam que a economia de recursos também é substancial. calculando 9 milhões de inscritos, são 9 milhões de cartas, de envelopes, antes de mandar do papel mesmo, e, depois, de porte de correio que deixam de ser gastos pelo dinheiro de vocês. Quase 18 milhões. Do dinheiro de vocês. Quase 18 milhões nessa operação. É, aqui. Está realizando o dinheiro. Está, está. São vários. Isso. Fora a questão ambiental, fora o gasto de papel, orçamentar de papel. Nós temos o gasto de correio. O cálculo nosso é pelo menos 18 milhões de reais de economia com essa ação simples. Vocês vejam, está se generalizando a internet. Com o passar do tempo, inúmeras ações que podiam ser escolhidas em papel ou em formato físico, portanto, ou pela internet, ou por e-mail, ou acabam adotando a via eletrônica. Então, nós também entramos nisso e, com isso, garantimos a economia de recursos que não é pequena. Na aplicação, vamos ter detectores metais de modo a evitar burlas, evitar a entrada com o celular, etc. Lembrando sempre que, se alguém conseguir entrar com o celular e postar alguma coisa, está excluído o sistema. E, também, o prazo de 30 minutos entre o fechamento dos portões e o início das provas. Eu tinha comentado esse prazo em função, vamos dizer, de não haver turbulência, não haver confusão, mas a própria confusão e turbulência, se as pessoas chegam em cima da hora, digamos, exatamente às 13 horas, e entrarem em uma sala em que, às 13 horas, o monitor está abrindo, está iniciando o processo de prova, já é um fator de insegurança. Já pode, já coloca um pouco em risco a segurança do sistema. Você pode explicar isso também, Chico? Essa é uma mudança que também parece simples, mas ela tem um impacto na segurança muito grande. Então, imagina, todos os alunos terão entrado na sala, estarão já com os seus celulares no pacotinho, que guardaram, e, durante esse período, ali, vários testes poderão ser feitos. Por exemplo, o uso do detector de metais naqueles candidatos que a equipe local decidir. Mas, a outra coisa muito importante é que os malotes só serão abertos depois desse período. Ou seja, todo mundo entrou, todo mundo está sentado, e aí o malote será aberto esse ano com uma novidade, que nós vamos ter mais uma presença para registrar a ata. Quer dizer, chegou o malote, agora ele vai ser aberto. Está todo mundo já na sala. Então, existe uma ata onde as pessoas vão dizer que foi aberto no horário tal. Ou seja, a gente terá um controle extra de quando, porque é o grande momento de risco. É o momento quando a prova passa a ser aberta e, portanto, passível de algum vazamento que nós temos que evitar a qualquer custo. Então, novamente, um aprendizado com o que ocorreu nos anos anteriores, um aperfeiçoamento, meia hora a mais, todo mundo na sala, malote aberto com testemunhas, todos nos mesmos lugares. Mais segurança, mais garantia que nós vamos ter um Enem que, de fato, cumpre as suas funções. Caminho de oportunidades, mas oportunidade para todos, não só para aqueles que conseguirem com um critério desonesto. podem continuar. Bom, nossas estimativas. 1.714 municípios vão sediar provas do Enem, vamos ter quase 19 mil locais de prova, 80 mil malotes para distribuição e 13.800 rotas para isso. Vocês veem que é uma logística quase que operação de guerra. E o nosso número de colaboradores não está longe de um milhão, para ser exato, 850 mil, eu falei em operação de guerra, inclui também gente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para levar a determinados locais que, às vezes, não são de fácil acesso, mas, basicamente, é o que está entre parentes, os coordenadores, os chefes de sala, fiscais, pessoas de apoio, agentes de segurança pública, os correios. E aí já entra a correção também, não é, Chico? Aqui já está incluída, exato. Quem vai corrigir a prova, maiormente a... Os corretores de redação, não é isso? Os corretores de redação. Enfim, tudo isso mobiliza, do começo ao fim, esse número, 850 mil pessoas, que também, além do número que passará de 9 milhões, dá uma indicação da dimensão desse exame e da necessidade de que ele seja feito com muita garantia. e lembretes. Bom, não são para vocês, mas, enfim, é para o candidato. Não deixar para os últimos dias, que é um hábito muito frequente, que aí, eventualmente, pode causar problema, apesar de a gente ter um sistema que admite muitos acessos ao mesmo tempo, mas é bom não deixar para o final. Lembrar aquela questão de que a inscrição termina um minuto para meia-noite, mas o pagamento de taxa é um minuto para as 10 da noite. Então, esse é um ponto que nós vamos colocar com letras bem garrafais para que ninguém depois diga que, enfim, que se equivocou. O passo a passo do Enem vai estar no ar, logo se abrirem as inscrições. Esse conteúdo será acessível para deficientes auditivos e visuais e, em caso de dúvidas, os números de telefone do Enem, do MEC e o cartão de confirmação que será fornecido. Eu acho que eu me enganei e eu disse que seria mandado por e-mail, não é, Chico? Ele vai ser baixado, não é? Ele vai ser baixado na página, não vai ser enviado por e-mail. Vai ser baixado pelo candidato na página que cada participante tem no Enem. Temos mais coisa ou terminou aqui o... Terminou. Bom, então, aqui temos. Então, estamos expostos a responder as dúvidas, perguntas que vocês tiverem. Por favor. Só vou pedir que alguém pode providenciar um microfone. passe um microfone para ele. Ah, você já está? Você já é o primeiro? Então, desculpe, aqui eu devia uma mão levantada. Vou pedir, como sempre, que todos se identifiquem ao falar. Por favor. Tudo bom, ministro? Bruno Pérez, do Valor Econômico. Eu queria, primeiramente, saber, não sei se já foi falado ou se é público, o custo total do Enem e, em relação às ausências, se o Ministério vai fazer alguma... Se o Ministério vai fazer alguma campanha ou procurar informar, esclarecer bem a população sobre... Para não faltar, para evitar o despedir de recursos, como o senhor falou, e também como é que vai ser feito esse controle da justificativa, porque, enfim, o atraso, por exemplo, vai ser uma justificativa plausível? Por exemplo, o aluno que perdeu o ônibus, o ônibus não passou, enfim, como é que vai ser feito esse controle da justificativa para a isenção no próximo ano? E o senhor falou na economia de 18 milhões, só com o fim do envio do cartão de confirmação fisicamente, pelo correio. Algum outro procedimento foi adotado para economizar ainda mais? Vai ser mais de 18 milhões a economia do Enem desse ano? Bom, essa pergunta... Eu vou responder o custo. O custo per capita é R$ 52,00. Mas isso é uma média. Veja, porque há casos, por exemplo, se você faz, coloca um ledor e um transcritor, esse custo fica altíssimo no caso dessa pessoa. Mas é claro que não é ela que paga esse custo. Tudo isso é dividido, é bancado pelo poder público em boa parte. Quer dizer, há casos, me foi dito que o exame para uma pessoa pode passar de R$ 1.000,00. Então, o custo de aplicação para uma pessoa. Então, é claro que, do ponto de vista da justiça, você não pode fazer que essa pessoa pague esse valor. então, você tem outros critérios. Quanto foi em 2014? Tem o valor de cabeça? O preço médio, é só multiplicar R$ 52,00 por pessoa. Se todos estiverem presentes, seria R$ 52,00. Quando você tem os faltantes, não é linear. Desculpe, R$ 52,00. Quando você tem o faltante, não é linear, porque a logística já está ali. Aí, reduz um pouco esse custo. Mas, ele queria saber o acréscimo de valor de 2014 para 2014. Nós devemos ter duas medidas tomadas pelo Inep. Uma delas é essa que o presidente já falou. Nós devemos ter uma economia desse ano que pode chegar a algo em torno de 20% do valor do exame. Essa é a expectativa nossa. São várias medidas que estão sendo tomadas para que se chegue em torno do que era o valor do ano anterior. A expectativa é que nós tenhamos um custo reduzido em 20%. Uma delas, eu vou dizer, como você já tem um histórico desses faltantes, você pode redimensionar evidentemente com cuidado para que você tenha locais redimensionados, não para o total. Porque quando você tem 8 milhões e 200 mil inscritos, evidentemente, você tem que fazer 8 milhões e 200 mil provas e se preparar para isso. Mas, você trabalha com o percentual que eles estão trabalhando, por isso nós não temos os detalhes todos ainda para isso. E outras questões da logística que nós ainda preferimos aguardar no momento certo, a gente vai falar. Mas, a expectativa é que tenhamos algo em torno de 20%. envio de 18 milhões. É isso, já? E o valor de 204? O valor total é esse, a gente tem que pegar, é esse valor, 52 e fazer a multiplicação. A Paula passa para você depois. Pois é, é isso. Mas o custo é só multiplicar algum bom... Se todos forem, se você tem 8 milhões de inscritos, se todos participarem, o custo é esse, você pega 8 e multiplica por 52, seria isso. O que faz um descompasso nisso, é se você calcula o inscrito ou os presentes. Quer dizer, o inscrito acaba... O ausente acaba onerando demais. Deixa eu ver aqui a... Tem esse custo. 8 milhões e 700 mil inscritos. Tem na apresentação. Então, põe na primeira aí, a primeira... Eu acho que naquela... Não, o primeiro, não é esse aí. Esses são os inscritos. Porque aí tem que se preparar a prova para isso. Quando acaba a inscrição, são confirmados, tem os inscritos e os confirmados. Quando o INEP tem os confirmados, é com essa base que ele manda para a gráfica, por exemplo, ele tem que fazer, no mínimo, 8 milhões e 700 mil provas. E uma margem de folga. Exatamente, com folga. Se você fala de 52, é do ano passado, já é do ano de 2015. Está se mantendo e deve ter uma redução, que eu disse, em torno de 20%, mas a gente espera um pouco para poder falar para vocês. Se vocês olharem, passa de novo aquele slide dos ausentes, porque o número é muito grande. Quer dizer, se o custo do ausente, se você for multiplicar, pelo menos uma base de 52 reais, isso quer dizer, vezes 2 milhões e meio, grosseiramente falando, você tem mais de 120 milhões de reais desperdiçados pela simples ausência injustificada. E olhem que no ano passado, sabendo que havia pessoas que já haviam, de certa forma, desperdiçado sua isenção, essas pessoas receberam um e-mail, lembrando a necessidade de irem, porque já tinham faltado uma vez. Como isso não resolveu o problema, nós decidimos cortar a isenção para a edição seguinte. E poderemos cortar por mais edições ainda, caso haja pessoas que continuem a se ausentar, enfim, a se inscrever, causar esse custo enorme. 120 milhões, faz muita coisa com isso. Mas o Bruno tinha feito mais uma pergunta que era sobre os motivos cabíveis para a justificação. Nós definiremos isso. Não posso dar uma resposta agora. E veja, por exemplo, você levantou a questão de atraso no transporte coletivo. Como você pode provar isso? Uma pessoa pode sofrer esse atraso, ser uma vítima, ser penalizada por isso, porque não fará a prova, mas nós precisamos ter uma forma de ter certeza disso para não virar a justificativa padrão para todo mundo, como aquelas pessoas que, enfim, sempre ficam doentes num momento e não têm atestado. Então, nós teremos que pensar isso de uma maneira objetiva, que não indique nem leniência, nem injustiça com as pessoas. Vou falar uma coisa, Bruno, até para ajudar para os nossos participantes. A gente sempre vê, e vocês mostram isso, aquele participante que chega no final sofrendo aquele estresse. Evidentemente que uma pessoa que deixou para pegar o último ônibus, o último transporte, ele está com o risco calculado, ele já está, percebe? Então, isso que o ministro está dizendo é o seguinte, tem um processo, no Enem nós não podemos deixar nada para a última hora, se ele deixar, ele corre o risco de perder. Aí, evidentemente, a equipe do INEP vai fazer uma análise. Agora, tem casos, a pessoa ficou doente, você se lembra, teve um caso aqui em Brasília que a pessoa foi acidentada, uma foi agredida, tem casos que são muito claros à justificativa. Então, eu acho que o mais importante que o ministro colocou é a questão pedagógica, é uma responsabilidade com o recurso público. Eu fiz uma inscrição, eu, evidentemente, alguém está pagando por isso, porque o custo não paga, porque você sabe, esse número de isentos, eu tenho uma isenção, a isenção é para a pessoa, mas o Estado, alguém está pagando. Então, é isso, é essa responsabilidade que é importante. Se eu fiz a inscrição, vou procurar comparecer. Se eu tiver dúvida, não vou comparecer, eu não faço a inscrição. Próxima. Ministro, eu queria saber sobre a economia, é aqui. Eu não estou enxergando. Aqui, é Marcela do Correio Brasiliense. Eu queria saber sobre a economia, se esses 20% estão considerando, então, o não envio por correio, mas evitar a abstenção, ou se tem outras medidas inclusas nesse cálculo, quais são? E também queria saber sobre o Enem Digital, já que ele poderia ser uma forma de reduzir os custos, quando que ele deve ser aplicado mesmo, se continua como aquela proposta para esse ano. O Enem Digital... E só mais uma pergunta sobre os detectores de metal, qual que é a implicação do custo do uso desses aparelhos nesse ano? Qual é o quê? O custo dos detectores de metal. Eu vou responder sobre o Enem Digital. O Enem Digital continua nas nossas metas. Ele reduzirá os custos, sim, mas a implantação dele implica custos adicionais, ainda que sejam custos de uma vez só, não serão de uma vez só, porque você tem que garantir a sequência dele, mas baixando, ele baixará os custos ao longo da sua implantação, não, depois da sua implantação, mas nós precisaremos de um investimento maior que este ano nós não temos. Então, deixaremos, veremos se podemos fazer no ano que vem. A questão das outras ações, você quer falar um pouco de economia? A gente vai esperar um pouco para poder falar com vocês essas ações no outro momento, porque o Inep ainda está aguardando. Tem algumas que é preciso até aguardar o número de inscritos, mas já tem as decisões tomadas, algumas delas envolvem questão de segurança, que a gente também não vai dizer, mas a gente prefere em breve. Mas a estimativa, e muito lúcida, muito própria, a gente já viu os cálculos, está em torno de 20%. Detectores de metais, na realidade, nós fizemos o investimento no ano passado, então já foram comprados, não tem custo nenhum para este ano, a gente vai estar ampliando a otimização pela experiência do ano anterior na aplicação. Já existia, sim. É, nós compramos no ano passado. Ministro, o doutor Luiz, aqui à direita, Felipe Matoso, do Portal G1. São duas perguntas que eu faço para os senhores, ministro. A primeira é sobre essa mudança do malote dessa meia hora, se a justificativa para essa alteração é o fato de ter ocorrido um vazamento da redação no ano passado. É a primeira pergunta. a segunda é se o MEC tem alguma estimativa sobre quantas pessoas devem perder a isenção da prova do Enem deste ano. Obrigado. Bom, vou responder de novo a segunda, depois o Chico responde a primeira. Está bom, Chico? A estimativa é essa, que nós partimos de um quadro de dois milhões e meio. Veja, a nossa economia não é só, não significaria apenas dois milhões e meio a menos, fica mais barato. Se desses dois milhões e meio, digamos, um milhão vier fazer a prova, então, nós não vamos economizar com eles, mas nós teremos conseguido nossa meta principal. Nossa meta principal é fazer o Enem, não é fazer economia. Mas, dentro de fazer o Enem, nós queremos fazer economia. E esse ponto é o ponto, enfim, a Júlia Sclaudia já falou do lado ético da questão. E você fala da outra questão. Não, é só dizer que o Enem, ele consiste em uma quantidade muito grande de processos que são avaliados a cada ano. Então, quando termina um ano, nós começamos a planejar o próximo ano com os aprendizados do ano anterior. Então, todo ano ocorrem algumas mudanças. Então, esse tipo de providência, colocar os alunos em sala e começar um pouco depois, já foi testado em concursos, em vestibulares, e nós comparamos a nossa experiência com essa e optamos por essa transformação. Então, não é um fato que está nos dizendo, não é porque aconteceu isso, é porque nós avaliamos o que ocorreu o ano passado. E, é claro, são muitas outras coisas que são mudanças nos processos internos, não somente essa. A gente está muito seguro, entretanto, que essa é uma boa mudança. É uma boa mudança, sim, que vai nos garantir mais segurança. Mas ela não foi motivo, não é uma reação a um evento, entende? É fruto de uma análise ampla das limitações que a gente observou. Percebamos, nós estamos trabalhando em um grau já bastante sofisticado. Já são vários anos em que o Enem ocorre dentro de uma tranquilidade muito grande. mas a gente vai aperfeiçoando. Porque, como o ministro diz, em educação a gente sempre pode melhorar. Também no Enem, a gente sempre pode melhorar a segurança. O Washington do Globo. A questão da correção das redações, ministro, todo ano tem essas mesmas polêmicas. Hoje a gente já viu que teve uma redação de um aluno que escreveu lá sobre o aniversário dele e ainda ganhou uma nota considerável. O que o ministério tem a falar sobre a correção dessa redação específica e das redações desse ano também. As correções vão continuar rígidas nesse sentido. O que ocorre é que nós temos primeiro um edital e nós temos um processo. Às vezes as pessoas não se dão conta de que a correção que nós fazemos no Enem é muito diferente no seu objetivo que a correção que o professor faz para um aluno. O professor quer orientar o aluno. A professora quer dar ao aluno condições de escrever melhor. Nós precisamos produzir uma nota que seja confiável, que seja precisa, ou seja, que outra pessoa corrigindo daria a mesma nota. Então, é esse o nosso objetivo. O nosso sistema está completamente equilibrado, ou seja, são dois corretores, se há uma grande discordância vai para um terceiro corretor. Às vezes as pessoas não se dão conta que os corretores são acompanhados por um conjunto de indicadores todo o tempo. Nós temos um painel que a gente sabe ao longo do mês da correção como que cada corretor está se comportando. Então, a gente tem evidências muito claras do sistema. Pois bem, o que está acontecendo? É que as pessoas estão sugerindo a parte desconectada quando na realidade não é. Então, a redação desse aluno, o ano passado nós tivemos um conjunto de jornalistas que foram fazer a prova. Mas os jornalistas até bons na redação como são, quando foram instruídos para escrever mal, eles não escreveram tão mal assim quando a gente os colocava no conjunto de todos os alunos. Então, esse aluno fez uma fala, olhem o texto dele, esse tipo de propaganda no Brasil é permitido, é permitido, são proibidas em alguns países, porque a propaganda infantil é vista como atração de crianças, despertam as crianças para compra de um produto. E aí ele coloca que tem essa finalidade, olha, a propaganda tem a finalidade, e aí acrescenta, porque hoje é meu nível. Perceba, ele colocou essa frase que não está descontextualizada, perceba, isso que está aqui não pode ser corrigido como se fosse descontextualizado, são essas palavras que estão, mais uma vez, quer dizer, esse aluno ele agiu dessa maneira, agora o sistema funcionou, quer dizer, a sociedade pode ter segurança de que nós estamos corrigindo as redações através de um sistema confiável, ou seja, quando a gente faz as análises, quando a gente submete o nosso sistema, nós estamos tranquilos, deixa eu insistir, às vezes as pessoas falam, ah, mas o meu tio corrigiu minha redação e disse que ela era muito boa, perceba, aqui não é isso, aqui eu preciso de milhares de corretores introjetando o sistema de correção e todos produzindo do mesmo jeito, então, ao longo dos anos foi observado isso, o sistema, ele convergiu, nós estamos entretanto trabalhando para ele ter uma variação menor ainda, entende, são esses avanços que eu me referi anteriormente, então, aqui não houve parte desconectada, o aluno disse que houve, mas quando a gente coloca aqui, nós estávamos falando de propaganda, e quando ele diz, olha, é um presente para o meu nível, não está, não está fora, entende, agora, ele não recebeu todos os pontos, então, não é uma boa descrição dizer que isso está acontecendo, o sistema, como o sistema, é um sistema no qual acreditamos, e acreditamos porque temos evidência, acreditamos porque monitoramos. Vamos lá, por favor. Flávia da Felicção Paulo, algumas dúvidas, só voltando à redação, então, professor, a questão das regras de correção vão estar exatamente iguais que no ano anterior, as regras no edital não mudaram nada em relação à discrepância entre um corretor e outro, para ir para um terceiro corretor, ou para ir para a banca, essas diferenças continuam as mesmas. Exatamente as mesmas, as mudanças que estão acontecendo são os processos internos de monitoramento. Aí, outras dúvidas, qual a expectativa de público de vocês para esse ano? Ano passado foi 8,7 milhões, o que vocês esperam de crescimento esse ano? Só para esclarecer esses 30 minutos que o senhor mencionou, essa diferença, quer dizer, é um período em que os alunos vão estar 30 minutos dentro da sala de aula esperando que o maloque seja aberto. Então, a partir do momento que ele entra... Não é só isso, ele mesmo falou que eventualmente alguém será assumido de todo o detector de metal. Exatamente, ministro. Durante esse período, é aquele momento onde todos estão na sala, não vai chegar uma outra pessoa. Então, naquele momento vai ser o momento onde verificações serão feitas, perguntas serão respondidas, você vai criar aquele ambiente. É só... É uma mudança nesse início, o que vai ser muito bom para os candidatos. Eu espero que os candidatos, que eles se concentrem naquele instante. E nesse período já vai estar guardado o celular, tudo isso. Mas será guardado, mas é o momento em que as equipes vão poder verificar. Perceba, porque com o detector, o Enem tem um sistema de segurança muito grande. Então, cada um desses monitores, eles têm instruções específicas, que eles têm que cumprir dependendo de onde estão. Percebe? Então, esse é o período que vai acontecer. Agora, é lógico, como eu disse, que a abertura dos balotes, ela vai ter um rito um pouco mais duro, pelos aprendizados que tivemos. O rito que o senhor se refere é essa espera dos 30 minutos, não é? É, mas a abertura também. A abertura tem... Técnicas de segurança que nós não podemos, inclusive, revelar por razões óbvias. Mas vai aumentar a segurança na abertura dos malotes. Outro lacre? Como? Não, não é outro lacre, apenas nós estamos garantindo que o malote não será aberto, ele será aberto de maneira uniforme em todos os lugares. Antes da uma da tarde não haverá malote aberto. Percebe? Porque, entendam, até o malote na escola, nós temos um grande sistema que nos protege. No instante em que nós abrimos, nós temos 850 mil pessoas. Essas pessoas, elas não chegam ali por acaso, também elas passam por um processo de verificação, que são essas questões de segurança que a gente não pode dar todos os detalhes. mas é melhor a gente ter um sistema que diga, olha, o malote não foi aberto antes. Só mais, em relação aos faltosos, se hoje tem um perfil dos faltosos, quem eram esses 2,5 milhões se a maioria eram isentos, se você tem essa estimativa? Tem um percentual, professor, de quanto? Dos 2,5 milhões? A grande maioria era isenta. 65% era o de isenta. 65% era isenta. O perfil que você se refere é exatamente o dado que será utilizado para um planejamento de vagas de escolas em município, de uma maneira que nos permita economizar em termos de espaços e outras coisas. Só uma última pergunta. Tem uma lei federal de 2013 que fala que dá a isenção para inscrição em provas de instituições federais. Isso não poderia gerar um questionamento em relação a essa regra que está sendo criada? Não, entendemos que não. Duas razões. Primeira, do ponto de vista legal, essa lei dá isenção para a inscrição na faculdade. Esse não é uma inscrição na faculdade, é o Enem. Segundo ponto, existem princípios que estão na própria Constituição, como da economicidade, do cuidado com o bem público, etc. Então, diante de casos flagrantes e desperdícios, o nosso consultorio jurídico examinou e concluiu que coibir um desperdício, evitar que dinheiro público seja jogado fora, é algo que se encaixa perfeitamente dentro do sistema legal, Flávio. A respeito de quanto ano foi dado a ser mais de 9 milhões? Mais de 9 milhões. Mas, vamos dizer, vamos supor que as pessoas que se inscreveram só por se inscrever, valente da isenção, vamos supor que elas sejam mais responsáveis e se perceberem que não vão fazer a prova, elas não se inscrevam, não confirmem. Então, isso pode também reduzir. Veja, nós temos, oito, tivemos esse ano, 8 milhões e 700 mil de inscritos, mas, tirando as faltosas, sobraram 6 milhões e 200 mil. Então, nós podemos ter várias variações nisso. O bom é que nós saberemos tudo isso a tempo de imprimir o número de provas correspondente à demanda que supomos efetiva. Não significa uma projeção, mas, nos últimos anos, o aumento é entre 20% e 24%. Não é uma projeção, porque, evidentemente, vai ter um momento que a curva vai se assentar, mas isso tem ocorrido nas duas últimas edições. Está ali no gráfico. Eu estou rindo, que ainda bem que não pediram o estatístico para fazer projeção. Ministro, só leva o microfone para ela, por favor. Já tinha outra pessoa. Espera um pouquinho só, depois vocês dois serão entendidos. Ministro Raquel, Estado de São Paulo. Eu queria saber qual a expectativa do governo com o aumento da taxa de arrecadação, com esse aumento dessa taxa. A gente sabe que agora ela vai pagar a prova, antes ela estava ali empatando, ainda vai sobrar um pouquinho. A gente quer saber se isso é para ajudar a cobrar um pouquinho, não, porque ela vai pagar a prova dos que não têm isenção. Agora, esse dinheiro da isenção tem um custo. Dado que a grande maioria é de isentos, então a prova continua tendo aporte de dinheiro do governo. Desculpe, não entendi. Qual a expectativa de aumento de arrecadação com o aumento da taxa? Você pode ir. A diferença de 35 para 63 é multiplicado pelo número de pagantes, que é algo em torno de 2,2 milhões de pagantes. Então, você vai ter uma arrecadação a mais em relação ao ano anterior, que será essa diferença vezes o número de pagantes. Deve dar algo em torno de 60 milhões por aí. Mas veja que não paga o exame, inclusive isso está considerado naquela redução que a gente falou de 20%. Isso já está computado, essa é uma das, já está computado naquela que a gente falou de 20%. Agora, é o que o ministro falou, como nós temos um número muito grande de isentos, o governo ainda está aportando um volume significativo de recursos. Você? Graziele, do Brasil Post. Primeiro, quero pedir desculpa por ter interrompido, porque eu achei que essa pergunta tinha acabado. A dúvida que eu fiquei é, já está valendo a punição para os faltosos? Ela começa a valer a partir do próximo ano? Valendo o sentido de que quem cometer esse sinal de descaso, a partir de agora, será penalizado no futuro. Não se pode retroagir contra a pessoa. Quer dizer, na verdade, é proibido retroagir a lei em matéria criminal. Aqui nós não estamos falando de crime, mas não se pode retroagir em geral. Então, se a gente estabelece que a pessoa perderá a isenção, será por atos cometidos ou omissões de atos cometidos a partir deste ano. Portanto, quem não aparecer em 2015 sem justificar, será penalizado em 2016. Só lembrando que o ano passado nós já mandamos para aqueles que tinham se inscrito no Enem 2013 e faltado, nós mandamos um e-mail dizendo, olha, você se inscreveu no Enem 2013, teve isenção e não compareceu. Por favor, compareça. isso deu um resultado residual. Nós vamos continuar fazendo isso. Então, para aqueles que estão em 2015 e faltaram 2014, para lembrá-lo disso. E, além disso, nós vamos anexar que agora ele perderá isenção, se fizer novamente. No ano passado, o que o MEC fez, o Inep fez, foi um cuidado com uma pessoa ainda maior, chegando ao ponto quase que do paternalismo, da condescendência. A pessoa sabe o que está fazendo e, no entanto, chamou-se a atenção. Este ano, a gente começa a impor uma sanção mais séria, dado que o resultado foi residual. Mas, quer dizer, de qualquer forma, vocês veem que o espírito todo do exame é ser o mais acolhedor possível às pessoas. Agora, uma coisa é acolher a pessoa no seu nome social, na sua dificuldade de cálculo, na dificuldade de visão. Outra coisa é tolerar desperdício e, nesse caso, com a coletividade. Ministro, Bruno, do Portal R7. Ainda em relação ao aumento da taxa de inscrição, vocês acreditam que isso pode afetar, de alguma forma, o número de inscrições? Porque, às vezes, uma pessoa estava planejando fazer uma inscrição esse ano para pagar R$ 35,00 e aumentou para R$ 68,00. Vocês acham que isso pode afetar alguma coisa? Olha, do total de R$ 8,7 milhões do ano passado, R$ 2,2 milhões pagaram. Isso dá quase exatamente 25%. De cabeça, talvez, de R$ 26,00. Você vê, então, que é uma proporção pequena do total a que paga. E paga, porque pode, porque, justamente, a lei é extremamente favorável a quem não pague até... Veja, uma autodeclaração, não vai ninguém conferir na casa da pessoa. Agora, é claro que uma pessoa que declara uma coisa falsa é sujeita aos rigores da lei, se for apurado. Mas, só para responder para você, nós achamos que a repercussão disso em termos de ausência, de não se inscrever, será mínima. Até porque esse valor ficou sem ser reajustado vários anos. Tudo subiu na sociedade, esse valor está o mesmo há, enfim, há todo um tempo. E me permite, ministro, eu queria colocar uma coisa que é importante ser refletida. Quando o estudante faz o vestibular convencional numa universidade, mesmo federal, ele concorre a um número de 40, 50 vagas em um único curso. E ele paga uma taxa muito superior a essa. Ele paga essa taxa, ele tem, esse ano, 205 mil vagas nas instituições. Então, veja, o que nós estamos falando aqui é de um exame que dava ao estudante esse portal de oportunidades. E esse preço, nós temos a convicção que não traz nenhum prejuízo a ele. Ministro, Fernando Rego Barros, TV Globo. Eu quero fazer uma pergunta que não é específica do Enem, mas está atrelada a ele, que é o FIES. Eu recebi agora aqui uma informação que, num processo na Justiça, o MEC admitiu que não tem mais recursos para novos contratos do FIES em 2015. O senhor confirma isso? E outra pergunta é que, no documento enviado à Justiça, o MEC afirma que 178 mil estudantes tentaram, mas não conseguiram fazer os novos contratos. O senhor confirma também esse dado? E se o FIES vai realmente não ter mais outra versão esse ano e se a intenção do Ministério é apenas continuar com os contratos que já estavam em andamento? Eu não sei se eu entendi suas perguntas, porque todas elas apenas questionam coisas que já foram ditas claramente pelo MEC, não só por escrito à Justiça, mas por mim mesmo aqui várias vezes. Primeiro ponto, então, no dia em que encerrou o FIES, eu informei que tinha encerrado e que os recursos tinham sido todos utilizados. Foi esse argumento. Então, eu repito o que foi dito faz hoje quase duas semanas, de fato, os recursos foram todos empregados. Número de 178 mil. Não, não disse isso. Vou responder as três perguntas reiterando o que eu já disse antes. Segunda pergunta, a questão do 178 mil. Nós informamos que tinha havido, nós demos primeiro um dado não muito preciso. Nós temos para cada duas tentativas, com CPFs diferentes, pessoas começaram o processo de pedir financiamento, uma tinha sido atendida. Na verdade, foi menos. Nós atendemos 252 mil e 178 mil ficaram fora. Então, vamos dizer, grosseiramente calculando, nós tivemos um atendimento 60%, mais do que metade. Isto é muito bom se comparar com o Sisu e com o ProUni. No Sisu são 2 milhões e 600 mil para 205 mil vagas. No Sisu, então, ficam mais de 90% fora. Isso sempre foi, vamos dizer, aceito. Nós não gostamos disso, estamos ampliando vagas o tempo todo, mas o que eu quero dizer é, e no ProUni também é uma coisa dessa proporção, quer dizer, todo concurso sempre tem menos vagas, quase todo concurso, há outros que não têm, mas quase todo concurso tem menos vagas do que candidatos. É o caso do Fies. Terceira pergunta sua também diz, não podemos afirmar se vai haver ou não que depende dos recursos, mas nós estamos negociando na Fazenda, no Palácio, para poder abrir uma nova edição do Fies esse ano. Nós estamos revendo... A intenção de ficar com o Fies só para quem já tem só de renovação de contratos? Nós temos intenção, deixo claro, nós temos intenção, se tivermos recursos, abriremos novos financiamentos. Agora, nós ficamos muito contentes com o fato de que... Vou pegar um dado principal, que é o dado mais bem sucedido dessa edição, embora com menos oferta, veja, nós tivemos nos cursos de nota 5, esse ano, os melhores cursos das instituições privadas, 20% de atendimento, ou seja, 20% dos 252 mil financiamentos foram para os melhores cursos. No ano passado, tinha sido 8%. Então, nós conseguimos passar de 8% para 20%, o que significa que 30 mil vagas que ficariam ociosas da melhor qualidade no setor privado estão preenchidas. Seria um desperdício inaceitável. A gente cobra, quer que o setor privado melhore, quer que a educação toda melhore, e nós não podemos, então, deixar vagas do setor privado da melhor qualidade ociosas. isso também significa que um número significativo de alunos que teria ficado com cursos mais modestos em qualidade teve cursos melhores. Nós estamos vendo como a gente revê o Enem para aproveitar isso, para melhorar essa relação de oferta do que há de melhor, do que há de mais útil para o país, etc. O senhor falou em entrevista que o Ministério vai renovar os contratos mesmo que as instituições de ensino proponham um reajuste considerado abusivo. Sabem que temos que isso está sendo tratado pelo Ministério com as instituições de ensino, como é que isso vai ser feito exatamente? E o senhor falou em orçamento. O senhor já foi chamado para tratar do contingenciamento, já sabe o tamanho do corte que vai ser no Ministério? Bom, eu não posso responder a essa pergunta, a pergunta se refere a tratativas dentro do governo, não há nada de definido e é claro que nós estamos constantemente conversando com a Fazenda e com a Casa Civil ao respeito. Quanto à outra questão, a questão anterior do Fies, você pode repetir? O senhor falou que o Ministério vai renovar os contratos mesmo que as instituições de contratos abusivos, mas a instituição ficaria fora do Fies? É isso, é esse o princípio da coisa. Veja bem, não é todo aumento acima de 6,41% que é abusivo, tem que ser justificado. Agora, instituições que foram muito além disso, tem que ser uma justificativa muito boa. Nós queremos sempre garantir ao aluno a renovação do seu contrato. Agora, o problema que está havendo e que nos incomoda é que quase 140 mil contratos ainda não foram renovados, contratos que estão garantidos pelo MEC basicamente porque as instituições não colocaram no sistema. Então, esse é um problema, nós já mandamos uma advertência a essas instituições pedindo que coloquem no sistema, porque enquanto o nome do aluno não for colocado no sistema, o MEC não pode fazer nada. Não temos como conceder um refinanciamento para uma pessoa cujo nome não foi proposto pela sua faculdade, não sabemos se essa pessoa continua cursando, se ela abandonou, sabemos qual é essa intenção. Então, nós vamos, se isso não continuar acontecendo, tomar medidas mais fortes, que não sabemos, não posso ainda dizer quais serão, mas que de qualquer forma para garantir que esses alunos tenham o seu refinanciamento. A instituição pode catipular se essa medida mais forte? Nós vamos, de alguma forma, questionar essas instituições, por que elas não estão fazendo isso. Gente, vamos fazer quebra-fecho? Não, ela ainda queria fazer uma pergunta. Acho que você não perguntou. Marcelo da Reuters, vocês ficaram muito tempo com a taxa de inscrição no mesmo patamar. Eu queria saber se agora a expectativa é que ela seja anualmente reajustada, como acontece em muitas instituições particulares. Não temos ainda uma definição se será anual, se será cada dois ou três anos, mas vamos reajustar, até porque, quando você deixa muito tempo fixo, o reajuste causa um certo choque, em primeiro lugar, e, segundo, o reajuste vem como surpresa quando devia ver como naturalidade. Minha última pergunta é sobre a expectativa de... Desculpe, até se eu estiver batendo na mesma tecla. A expectativa de economia é de 20%. Esse valor, em relação aos valores do ano passado, chegaria a cerca de R$ 90 mil esse ano. Vocês explicaram aquela questão do cartão, mas eu entendo que, como essa regra nova das pessoas que faltarem só vai valer para o ano que vem, ainda não dá para a gente vislumbrar direitinho. Não dá... Termine a sua pergunta, por favor. Eu queria saber se a maior parte desses 20% é da expectativa das pessoas não comparecerem se elas realmente não forem fazer a prova. De onde vem a maior parte? Veja, quase 20 milhões de correio que nós vamos ter. Cerca de 60 milhões já com aumento da taxa de inscrição para os R$ 2,2 milhões e dados do ano passado que pagaram e que, então, se nós tivermos o mesmo número de pagantes vezes R$ 28,00 por pessoa daria R$ 61,6 milhões em torno disso. Com isso, mais outras medidas você chega a R$ 90 milhões. Agora, você tem toda a razão, esse ano nós não vamos negar nenhuma isenção, ainda que a pessoa tenha faltado vários anos. Mas, com essa sinalização mais dura, nós acreditamos que uma parte do... que esse ano será menor, espero que significativamente menor, a taxa de ausência injustificada. Vai haver ausência injustificada, mas nós não estamos computando isso na economia. Os dados de R$ 90 milhões abrangem isso. E, de qualquer forma, no ano que vem, o nosso objetivo não é fazer economia, entende? É que se inscreva e todo mundo venha. Então, se a gente, por hipótese, desses R$ 2,5 milhões, R$ 1 milhão, decidir vencer a preguiça e vir ao exame, e R$ 1 milhão, decidir não se inscrever para não ser penalizado depois, tá bom. Mas, quer dizer, o nosso interesse é o maior número de pessoas em condições que prestem o exame. Até porque ele acabou virando um indicador de um monte de coisas, inclusive uma forma de medir o próprio conhecimento de quem... do seu público-alvo. Nós acompanhamos a entrevista coletiva no Ministério da Educação sobre o Enem 2015. O edital da prova será publicado na próxima segunda-feira e as provas vão ser aplicadas em outubro. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.